Se dá pra resumir o segundo dia dos Sertões MTB Pirim, seria subida. Foi subida de todo jeito pra todas as categorias. Subida em trecho rolado, subida em estrada acidentada e subida em serra até terminar em... Subida de novo. Desafio Strava acelerou os batimentos dos atletas, com tantas subidas assim não tem como falar dessa etapa sem falar do seu monumento mais alto, a Serra dos Perineus, que por muito tempo teve sua altura como mistério, mas hoje sabemos que são 1.385 metros de altitude do nível do mar. Estava Perineus do Terremistério, que encarou as subidas de peito aberto e curtiu a vista do cerrado e das veredas da maravilha que deu o nome à segunda etapa da prova, o parque estadual da Serra dos Perineus. E amanhã a gente vai definir quem vai nadar de braçada nesse mar de pedras. Tchau! 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 Tchau!